Pode ser feito o YAG laser após descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também comentários sobre alguma dúvida que você tenha em relação às doenças oftalmológicas. Inclusive nós vamos ter o maior prazer em responder ao seu questionamento e dependendo do caso até fazer um vídeo explicando melhor o assunto. E isso é exatamente o caso de hoje. Nós vamos aproveitar a pergunta de uma seguidora para responder então a esta questão que é muito interessante porque é bastante comum a necessidade de realizar o YAG laser, que é um laser utilizado geralmente para limpar a lente intraocular. Ou seja, as pessoas que já operaram catarata têm uma lentezinha implantada dentro do olho. E é muito comum, com o passar do tempo, algumas células do organismo acabarem se depositando atrás da lente intraocular e causando o que nós chamamos de opacidade da cápsula posterior. Ou seja, a cápsula posterior, que é a película onde nós apoiamos a lente, vai ficando opaca muitas vezes. E esta opacidade atrapalha muito a visão do paciente. Então, nos casos onde a cápsula posterior está opaca, nós indicamos a realização da capsulotomia com o YAG laser, que é a famosa limpeza da lente intraocular. E o YAG laser, apesar de ser um procedimento extremamente comum e seguro, existem relatos na literatura de que existe um risco um pouco aumentado de descolamento de retina após a realização da capsulotomia com o YAG laser. E aqui, então, a dúvida desta seguidora é porque um familiar fez uma cirurgia para descolamento de retina, está com a retina colada agora, mas então apareceu a opacidade de cápsula posterior e foi indicado o YAG laser. E eu gostaria de ressaltar que a opacidade de cápsula posterior não apenas é uma coisa bem comum, mas naqueles pacientes onde foi feita a cirurgia de vitrectomia e principalmente quando foi colocado óleo de silicone na vitrectomia, a opacidade da cápsula posterior é ainda mais comum. O que quer dizer, então, que sim, o procedimento de capsulotomia com o YAG laser é muito realizado nos pacientes que já fizeram cirurgias de retina. E é claro que, como qualquer outro procedimento médico, como qualquer procedimento oftalmológico, nós nunca podemos dizer que algum procedimento é 100% isento de risco, ou seja, sempre existe algum pequeno risco envolvido. Mas se o paciente estiver bem recuperado, se a retina estiver bem colada, se no exame o médico viu e indicou o YAG laser, nós podemos dizer que a chance de ter algum problema, como por exemplo, vir a retina a descolar novamente, é muito baixo. Inclusive, nós temos que lembrar que os pacientes que passaram por uma cirurgia de retina com uma vitrectomia, por exemplo, não apresentam mais o vítreo. Então, inclusive, nós podemos imaginar que durante os disparos de YAG laser, não vai haver o movimento normal do vítreo que haveria em um paciente que nunca fez a vitrectomia. Então, talvez até o risco de descolamento seja menor do que em alguma pessoa que não é vitrectomizada. Claro que isso que eu estou falando de forma geral depende muito de cada caso. Existem casos onde a retina sim é muito frágil e é necessário todo o cuidado e, inclusive, muito acompanhamento. Mas nós não vamos contraindicar uma capsulotomia pelo histórico de descolamento de retina. Nós vamos apenas avaliar bem o paciente e, se nós julgarmos adequado, vai ser indicada, sim, a capsulotomia para tentar limpar a lente e melhorar a visão da pessoa. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho